Música Bem, tá aí que inscreva-se já! Mamãe, todos os meus amiguinhos já tem árvore de Natal nas suas casas E nós ainda não montamos a nossa! É verdade Peppa minha filha, não deu tempo até agora de nós montarmos a nossa árvore Mas pode deixar que de hoje não passa! Vamos voltar sim! Eba! Que legal! Eu vou ter uma árvore de Natal aqui na sala! Yuppie! Vai lá fora minha filha, brincar com seus amiguinhos E quando voltar, quem sabe essa árvore já não está posta aqui na sala? Tudo bem mamãe! Yuppie! Eba! Ah! Jingle Bell, Jingle Bell, nananana Olá meus amiguinhos que estão aí em casa! Vocês me ajudam a montar uma linda árvore de Natal para Peppa e para o George? O Natal é maravilhoso! E eu acabei esquecendo de montar a árvore este ano! Vamos mãos a obra! Olá amiguinhos! Vamos ajudar a mamãe Pig a fazer uma linda árvore de Natal para Peppa e para o Pig George? Confira o vídeo e veja o passo a passo! Olá amiguinhos! Olá amiguinhos! Olá amiguinhos! ! Que legal! O pinheirinho está quase pronto. Vou chamar a Peppa e o George para colocar as bolinhas. Venha George, venha! Vamos colocar as bolinhas de Natal. Tudo bem Peppa, eu coloco as bolinhas azuis e você as bolinhas vermelhas. Oi crianças, eu adorei o nosso pinheirinho de Natal. Mas mamãe, ainda falta a estrelinha no topo da árvore. Realmente, ainda falta a estrelinha lá no topo da árvore. Vamos ver se amanhã nós conseguimos achar. Agora durma, meus queridos filhinhos. Que amanhã é véspera de Natal e vocês precisam guardar energias para se divertir. Boa noite! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Tãozinho! Nossa! O que será que tem lá embaixo? Eu vou descer para ver. Lá, 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 lá. Descendo! Uou! Nossa! Eu adoro voar! Uou! Uou! Quantas nuvens! Uou! Uou! Que legal! Vamos descer! Que fortaleza mais legal! O que será deve ser? Bom, não posso me atrasar. Vou continuar o meu voo. Nossa! Que casinha mais simpática! Eu acho que eu vou parar aqui para conversar com alguém. Nossa! Quem é essa que está voando no tapete no céu? Vamos lá conversar com ela. Olá, pequena porquinha! Tudo bem? Eu me chamo Princesa Sofia. Eu estava andando por esses ares por aqui e encontrei a sua casinha. Achei tão simpática que decidi parar. Ah, que legal! O meu nome é Peppa Pig. Mas, o que é isso atrás de você? É um tapete mágico? Uma almofada? É sim! É a minha almofada mágica. Você quer experimentar ela? É muito divertido! Ai, que legal! Eu quero sim! Quero sim! Venha, Peppa! Vamos voar um pouquinho comigo. Parece que vai ser divertido! Se segura aí, Peppa! Nós vamos voar! Uau, que legal! Uhul! Que divertido! Princesa Sofia! Estou adorando! Que legal! Uhul! Que legal! Veja só! O que será que tem lá embaixo? Vamos descer para ver! Que lindo esse lugar! Parece um tipo de bosque! Bosque! Adorei conhecer as suas redondezas, Peppa! Ai, que legal! Você tem que vir visitar a gente mais vezes! Assim a gente pode se divertir e brincar um pouquinho! Pode deixar, Peppa! Eu vou vir sim! Agora vamos voltar para a casa! Vamos voltar para a casa! Que daqui a pouco a minha mãe já vai ficar preocupada! E eu preciso voltar para o meu reino! Então vamos! Ai, George! Eu queria tanto ir acampar! A Suzy e a Rebeca foram acampar esses dias! Mas eu tenho tanto medo! É! Acampar é muito legal mesmo, Peppa! O pessoal costuma contar histórias de terror! Crianças! Eu ouvi direito! Vocês querem acampar, é isso? É, mamãe! Todos os nossos amiguinhos já acamparam um dia! E nós nunca fomos acampar! Nem no quintal de casas! Mas isso não é problema, George! Quando seu pai era pequeno, Ele vivia acampando! Pode deixar, que eu vou pedir para o papai Pig arrumar a barraca lá fora para vocês brincarem um pouquinho! Fazer o que, mamãe Pig? Fazer uma barraca? Ho, ho, ho! Tudo bem! Epa! A gente vai acampar! Crianças! Já está quase anoitecendo! E a barraca de vocês já está pronta! Oh, uau! Que barraca mais legal! Eu adorei! Ho, ho, ho! Que bom que gostou, Peppa, minha filha! Espero que lhe divirtam bastante! Crianças! Se precisarem de alguma coisa, nós estaremos lá dentro! É só ir chamar! Não se preocupe, mamãe! Vai dar tudo certo! Ai, George! Estão tão animada! Tomara que a gente se divirta! Escuta só esses grilhinhos! Ai, que legal! Dormir aqui fora! Eu não sei se você vai gostar tanto assim, Peppa! Porque você vai ficar com medo depois de contar as minhas terríveis histórias! Ai, George! Seu fofinho! Nada de história de terror! Nós vamos cantar e contar histórias bem legais e alegres! Larará! Larará! Ai, Peppa! Você tá me desafinando! Para de cantar! Ai, George! Não sei se eu chato assim! Vamos se divertir! Olha só essa fogueirinha tão gostosa aquecendo a gente! Peppa! Você ouviu isso? Ai, George! Lá vem você de novo tentando me assustar! É só uma coruja passando aqui em cima de nós! Peppa! Você ouviu isso? Eu escutei uns passos! Ai, George! Eu não ouvi nada! Ai, Peppa! Eu não sei não! Eu tô escutando uns barulhos! Eu não sei se acampar para mim! Ainda mais sozinho! Eu e você! Que estou começando a ficar com medo! Ai, não, George! Agora eu escutei! O que é isso? Oh, não! O fogo apagou agora! E agora os... Os bichos! Não vão ficar mais com medo de se aproximar de nós! Ai, George! Eu estou ficando com medo! Esses barulhos! Esses barulhos! Eu não vou conseguir dormir aqui fora! Eu acho que vai entrar dentro da barraca! Ai, George! Não me deixa aqui sozinha! Espera por mim! Não! 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 É! 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 Peppa! Cadê você? Que gritaria é essa? Não vai entrar aqui dentro não? Ué! Cadê a Peppa? Eu juro que escutei ela gritar lagarto! E agora ela sumiu! Araná! Ué! Que barulho é esse? E que barulho fedorento! Uh! Um lagarto gigante! Um lagartinho! Calma aí! Aranjinho! Papai! Papai, mamãe, socorro Até demoraram para ter medo Eu sabia que eles não iam conseguir dormir lá fora O que foi, Peppa, minha filha? Por que essa gritaria? Mamãe, papai, por favor, correm lá fora O George está em perigo Tem um monstro lá fora Venham, venham, venham Vamos lá, cavalinho Quero dizer, vamos lá, senhor lagarto Uhul, que divertido George, George, cadê você? Ou não, ele foi comido pelo lagarto gigante Peppa, minha filha, não estou vendo nada demais Cadê o George? Ho, 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 Peppa Esse é o lagarto gigante do vizinho Ho, ho, ho Lagarto gigante do vizinho? Epa, sua medrosa O lagarto é super manzinho Ai, achei que era um monstro Hi, 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 hi Ai, George, deixa eu subir nele também Espera aí, espera aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau.